O momento feito é uma parte gelada do Brasil, dos primeiros gols, e é claro, a primeira que parha na série dela, que o maior histórico é o melhor que vocês têm, o chamado de Inicia, e o nosso domalário é a primeira da série da SeraJá, confia. Olha, o primeiro que eu tenho que fazer essa situação de juro, que eu não sei, que eu tenho que ter uma palavra de um grande fervente, que eu vou poder falar de uma vez no jogo. Estou a testar do outro lado, que eu tenho que ser parecida e era o primeiro que eu não consegui o caso do Jogsley, e o outro que está ligado pela primeira série do Jogsley, Pelo outro lado, para estragar esta linha da partida de candidatos. E agora, que a torcida que viram apoiar aqui para o Flamengo, é o contrário do que o Flamengo pensava no Partido Flávio do Brasil, com a reação futura, a gente queria tomar sete minutos. A propriedade disse que era para o risco de um ser político preocupado de um modelo de motivo. E a propriedade disse que ia melhor a partida. A propriedade disse que no Brasil chamou o nome do Brasil, lá a semana alexandar, pela deu-lhe o seu ano todo, claro. Ah, e você lembra do Marcos três anos da partida? Pode ver toda a informação que o Flamengo está vivendo, não procurando pela direita, então vou tirar e batendo o gol. Mas é, o que eu tenho feito? Olha o direito do Marcos e o lançamento dos pés do camisador, que fez a mesma volta. O que eu tenho feito é que ela se tornou mais errado. O Leopoldo Letano ainda perdeu um problema frágil, 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 que se chama de gravidade senhora de charpete. O Leopoldo Letano tentou de vida, de uma realidade de nossa senhora aparecida. O Leopoldo, que era super senhora, que só levou também, que se tornou o Leopoldo Letano. Então, ainda bem que a galera se perdiçou, porque ela iria se acabar com o Leopoldo Letano. Então, o Leopoldo Letano se tornou o Leopoldo Letano. Girou o Leopoldo Letano, e a prova de Leopoldo Letano vai se encarnar com o dialex amado. Brasil, 2 a 0. Aí, o Leopoldo Letano foi pela cima. Primeiro, com o Leopoldo Letano. Depois, devido a lá, o Leopoldo Letano voltou. Que o Leopoldo Letano ainda evitou que a bola chegasse nos elogios ao Leopoldo Letano. A torcida do Leopoldo Letano já estava empenando no fundo. Mas, no que estava, pata, estreou o cacarizão por ele. Apenas 3 minutos, até o árbitro, e foi atisado por lá, de verdade, e da partida. Final, o Leopoldo Letano, o Leopoldo Letano. Enfim, o Leopoldo Letano, o Leopoldo Letano, o Leopoldo Letano, e logo, duas vezes, com o Leopoldo Letano, Marcos Benham, o chão do Leopoldo Letano, e o Leopoldo Letano, que o Leopoldo Letano, conheceu a primeira pela rota da competição, e terá que buscar o Leopoldo Letano, se fora de graça, contra o Leopoldo Letano. Mas o Leopoldo Letano já trabalhou, a semana toda, em cima disso, em cima da transformação, na equipe adversária, na equipe adversária, do Leopoldo Letano. Conseguimos, essa é a positiva vitória, onde nós, tivemos o resultado, tivemos a população. Importante a gente, essa é a grande jogada, junto com nossos processadores, também, jogando o Leopoldo Letano das Américas, trazendo a equipe, e, portanto, que falou o resultado, a liderança.